Vitor, proposta, projeto, o que você tem em mente, caso eleito, você já tem alguma coisa já no papel, na cabeça ali? Vou até pegar uma colinha aqui, fica à vontade, porque são 32, aí eu fiz um top 5. Tá parecendo o Lutero, as noventa e tantas teses de Lutero. Porque são dois anos que a gente tá rodando, que foi anotando, lembrando coisas, eu acho que teve projetos que ficaram pra trás, mas eu tenho hoje, salvo, os 32 projetos, bem elaborados, estudados, e aqui eu trouxe 5 mais urgentes, na minha opinião, porque, olha só, o primeiro, o primeiro projeto, gente, água fonte de vida, porque sem água não existe vida, né, Gil? Então, a gente se depara com situações muito difíceis, nas comunidades rurais, temos aqui o Rio Jequitinhonha, que tem dificuldade, temos dificuldades de água no assentamento Franco do Ártico, Corpo do São Pedro, na comunidade Retiro, perto de São Pedro do Jequitinhonha, comunidade Lagoa, lá em cima também do Caruno, na região do Rio Preto, também tem dificuldade de água. Então, essa vai ser uma das minhas prioridades, levar água para o Brasil. Isso, isso, lutar pela água, porque sem água não existe vida. Outro projeto que eu achei interessante, coloquei aqui no top 5, é o projeto Esporte e Cidadania. Hum, esporte. Porque o esporte... Hoje nós falamos muito de esporte. É, a gente vê aí muitos jovens no bairro Santa Luzia, no bairro Santo Antônio, com Jesus da aldeia, vamos levar essa garotada para o esporte. E que é uma prevenção. Sim. Ao longo do que as drogas. As drogas, a criminalidade, a violência. A violência está aí. Vamos ter um olhar especial desse lado e terceiro projeto, projeto Mão Amiga, sua área, de apoio à dependência química. É, meu, fui contemplado. Você imagina quem vai ser parceiro desse projeto. Pode ter grande chance de ser a comunidade terapêutica, meu irmão, desde aqui. É, meu, estou dentro aí. É, vamos lutar. É você que é o embaixador dessa causa aqui da nossa cidade. Obrigado. E você precisa, você já tem recebido apoio, mas vamos lutar por mais apoio, vamos ser parceiros. Obrigado mesmo. Tem muita gente precisando pensar com uma amiga. É o nome do projeto. O quarto projeto, Escola Segura. Vamos solicitar a presença de profissionais da segurança nas escolas de todo o município. Pelo menos um segurança por perigo, contribuindo para eliminar qualquer ação delituosa contra alunos e professores, né? Porque os alunos estão ali, os professores estão ali, não tem uma retaguarda, não tem alguém observando, né? A entrada e saída de pessoas estão um pouco perigosos. Por exemplo, nos lugares mais longe, não tem a presença física ali da polícia, né? É o Caju, é a Estiva, né? Imagina a polícia se deslocar aqui até a Estiva para resolver uma ocorrência. Tem segurança. Tem segurança ali, já vai em vir, né? Se o cara tem alguma intenção de cometer um assalto, algum crime, já vai ver o segurança, vai ficar em vir. Tem intervenção imediata, né? Com certeza, eu acho que isso faz toda a diferença na prevenção, né? No contingenciamento. O quinto projeto, eu acho que não é nenhum projeto, eu acho que dá para resolver com um bom diálogo, né? Acredito que é um bom diálogo aí do Legislativo com o Executivo, que é a volta da feira lá no mercado do São Pedro e do Jequitonha. O São Pedro e do Jequitonha tem um mercado lindíssimo, histórico, né? Eu acredito que o São Pedro e do Jequitonha possam ter sido descobertos antes de Jequitonha, né? Então, essa... É a vitória por trás. É. O primeiro foi nascer o Jequitonha lá no São Pedro. E isso, descendo de uma parte, né? Não, descendo de um São Pedro. Pois é. Então, a gente pretende reativar esse mercado para que as pessoas do São Pedro e do Jequitonha possam ali comercializar os seus produtos, lá tem queijo, pode uma qualidade para vender o seu apoio, para os produtores rurais venderem ali mandioca, tudo, né? Um frango e as pessoas terem aquele ambiente comércio lá também, fomentando a economia do nosso querido distrito de São Pedro e do Jequitonha. Tem muitos mais, tem muitos outros projetos, tá? Tem mais 27, tem mais 27. Então, põe lá nas redes sociais o Victor Moraes da Rádio no Facebook e no Instagram arroba o Victor Moraes da Rádio. Chama-nos lá. Ah, que bacana, Victor. Fico tão, assim, animado de ver que você já tem isso, inclusive escrito, isso já arquivado. É, é, porque essa é uma das atribuições do vereador. É, é, projetos de leis. É.